Oração de la Santíssima Muerte do Templo Bruxaria Bruxa Gabi Oração para proteção contra os inimigos Minha pequena Nina Blanca, la Santíssima Muerte, Senhora que domina os vivos e os mortos, Eu peço que me receba de braços abertos. Neste momento em que suplico a sua proteção contra os meus inimigos, La Santíssima Muerte, peço que me proteja contra assaltos, perigos, Assim como proteja a todos que eu amo. La Santíssima Muerte, peço que me cubra sobre teu manto reluzente E que eu me torne completamente invisível para qualquer inimigo. Que assim seja e assim se faça.